O governador Carlos Massa Ratinho Jr. anunciou nesta sexta a redução na alíquota de ICMS da gasolina para 18%. A medida atende a Lei Complementar 194 de 2022, que limita a cobrança de ICMS na cobrança de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo alíquota aplicada às mercadorias em geral. Para a gasolina, os valores na prática terão uma queda estimada de 50 a 60 centavos em cima do litro do combustível. A publicação oficial acontecerá via nota informativa e via resolução da Secretaria de Fazenda para os combustíveis. Com isso, a base de cálculo do imposto sobre a gasolina comum, prêmio diesel S10, óleo diesel, gás, liquefeito de petróleo, GLP, famosíssimo, mais conhecido como gás de cozinha, a partir de agora, para fins de substituição tributária, vai incidir sobre a média móvel dos preços médios praticados nas bombas nos últimos 60 meses, atendendo também a Lei Complementar 192. Em relação ao diesel, o Paraná já praticava a menor alíquota do Brasil, de 12%. Estamos acompanhando a lei federal que foi votada pelo Congresso Nacional, mesmo com a redução da arrecadação dos estados e municípios. Entendemos que é necessário o esforço de todos para tentar, de alguma maneira, evitar que o preço dos combustíveis suba mais. É um gesto do Estado que demonstra que temos boa vontade para enfrentar esse problema disse o governador Ratinho Júnior. Com essa redução estimativa do Estado até o final deste ano, é de uma perda de receita de R$ 3,95 bilhões. A partir de 2023, R$ 7,9 bilhões. Como consequência, o valor dos repasses obrigatórios para os municípios, o Paraná já havia renunciado a uma parte do imposto ao congelar em novembro do ano passado o preço médio ponderado do consumidor final sobre combustíveis. Segundo um levantamento da Fê Combustíveis, com defasagem nos preços médios ponderados, além de não ter reajustado para seguir o preço de mercado. O ICMS também não acompanhou a inflação, o que na prática já representaria uma redução real no tributo, o que ocorreu ao longo desses mais de seis meses. Eu começo agora com o Celestino. É uma medida que o governador poderia ter tomado antes, poderia ter saído na frente, poderia ter baixado mais porque tem um teto, mas você pode abaixar o teto, não precisa ser no teto. E o governador preferiu os 18%. É uma medida que vai abaixar bastante o preço da bomba, menos aqui em Maringá, que sobe para depois abaixar. Acho que já tem imposto na saída de Maringá para Astorga, vendendo a R$ 4,64 o etanol e R$ 6,64 a gasolina. O diesel ainda não teve muito reflexo, R$ 7,9, se eu não me engano, mas a tendência é abaixar mais e isso vai ser em cadeia, vai abaixar o preço dos alimentos, vai ter mais concorrência, inclusive está faltando leite, leite in natura nos mercados, por isso deu uma subida de preço esses últimos 15 dias. O pessoal está exportando muito leite em pó para a China, então deu uma subida no leite in natura, que o Paraná acho que é o segundo maior produtor do Brasil. O governador Ratinho, que teve uma boa notícia da Volvo e da Renault, vão investir R$ 3 bilhões nas fábricas da região metropolitana, vai produzir carro elétrico. Então, são notícias boas para o Paraná, visto que o Plano Safra, o governo federal vai investir R$ 340 bilhões no Plano Safra. Então, são notícias boas para o Paraná. E a tendência, essa negatividade de quem torce contra, de quem fica procurando ONG de esquerda para trazer números maquiados, é se cair na real, ver que as pessoas estão trabalhando, estão tendo renda, estão se divertindo, estão tendo cultura e comida na mesa. O francês, aqui a fazenda traz alguns números que é de se levar em consideração, R$ 3,95 bilhões, ano que vem R$ 7,9 bilhões. Qual que é o receio que se tem? Que ali na Petrobras, com a volatilidade do dólar e do combustível, que a gente viu uma guinada no dólar recentemente, a preocupação é que apesar de abrir mão dessa arrecadação, o preço do combustível siga subindo. Já é um bom sinal essa pandemia, porque na verdade era 17%, o governador jogou para 18%, pelo que diz aqui o negócio. Já ajuda desse jeito? No Paraná não era 17%. Não, não, não. A lei aprovada é de 17%. E ele estipula 18%. A gente não corre o risco de perder a arrecadação e continuar aumentando drasticamente o preço do combustível? Olha, Vitor, essa questão de recursos públicos, de impostos, a gente nunca sabe a realidade. O Estado arrecada, arrecada, segura o dinheiro lá, os prefeitos têm que ir lá com o PIS na mão, pedir por favor, arrumar verbas. Isso é engate político, que se diz. Então, a gente não sabe realmente quanto o Estado recebe e nem como gasta. Mas a gente sabe que o Estado gasta muito e não gasta bem, com excesso de funcionários, com excesso de CCs, com obras, às vezes, que não são necessárias, deixando coisas prioritárias, rolando coisas prioritárias para frente. Por exemplo, agora está batendo na tecla aí que está contratando 2 mil policiais. Gente, mas esse pessoal me parece que foi aprovado em concurso há dois, três anos. Agora que ele vai começar a colocar no policiamento do Paraná. Vai demorar um ano para treinar esses 2 mil policiais. Quer dizer, é o período eleitoral. Então, ele está fazendo um ganho eleitoral, uma contratação dita que vai fazer, e a gente sabe que falta polícia há muito tempo no Paraná. E isso é só uma... Estou mostrando só uma vertente dessa má administração. Ele e os outros falaram que acabavam com o pedágio, e não acabaram. E ele também não vai acabar, ele simplesmente deu mais 2 mil quilômetros para cobrar pedágio a partir do próximo ano, driblando o ano eleitoral. Isso também é um golpezinho na gente. Ninguém é bobo, ninguém deixa de ver isso. E tem outra, para que serve essa fixação desse ICMS baixo, que ele pegou mais 1%, que seria 17%? Para o povo enxergar o quanto ele pagava distorção para o governo, o imposto do ICMS sobre combustível, o que o Estado faz com o combustível? O que ele produz? Ele só cobra imposto em cima. É dinheiro demais. Outra coisa, essas duas montadoras que vão montar lá, carros elétricos em Curitiba, vão montar em Curitiba, porque nós temos a clientela aqui, e porque hoje, sem o ICMS estar diferenciado, Pernambuco não vai conseguir levar a fábrica de carro para lá. O Ceará não vai conseguir levar a montadora para lá, porque eles ofereciam ICMS lá embaixo. Hoje não existe essa concorrência. Então, as montadoras vão, é lógico, no Sul, Maravilha, onde tem quem vai adquirir carro elétrico, onde ela pode produzir, está perto ali de exportação, perto de porto e coisas. Então, é isso. Então, eu não sei, o governo chora, chora, mas para mim, chora de barriga cheia. Vai lá, Bárbara. Bom, a gente até comentou ontem que a gente chegou num ponto em que a gente está comemorando 7 reais de gasolina. Chegou esse o nível. E o diesel ainda está em cima. Acho que estava 6,98 ontem, né? A gasolina. 7 conto. O diesel está mais alto que a gasolina em alguns lugares. Então, e qual é o problema? O problema da diminuição do ICMS é a falta de projetos sociais que esse dinheiro vai fazer falta. Mas, esse dinheiro do ICMS também, ele pesa na bolsa do pobre. No bolso do cara, que 2 reais de gasolina, para ele faz muita diferença. Para esses políticos, eles nem veem a bomba. Eles nem sabem quanto está, não faz diferença. Eles não veem porque não importa. Até porque eles estão pegando dinheiro nosso para pagar isso aí, né? Mas, eu queria viver nesse delírio coletivo, nesse conto de fadas desse Brasil incrível que a gente está vivendo com muito avanço e tudo mais. Queria mesmo, de verdade. Queria poder trazer números aqui embasados, lugares embasados. Isso de falar que o negócio está melhorando. Mas, gente, o fato da gente estar tendo que abaixar o ICMS agora para as pessoas conseguirem comer, ter o mínimo de qualidade de vida, isso é uma vergonha. O que a gente está passando agora, hoje, no Brasil, é uma vergonha. Então, e falar sobre esse assunto, eu finalizo. Mas, uma coisa só que eu queria falar. Falar que o Brasil está, que o brasileiro está recebendo cultura em casa, é a maior vergonha. Visto que a primeira coisa que o Bolsonaro fez quando entrou no governo foi acabar com o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Depois voltou da Educação, mas foi a primeira coisa que ele fez. Então, falar que está tendo incentivo à cultura é uma falácia gigantesca. Professor Itamar. Bem, Vitor, o francês lembrou bem aí essa questão, né? O ICMS sobre esses produtos, em especial sobre o combustível, do qual o Estado do Paraná não tem nenhum trabalho, né? O Estado atua em uma espécie de um gigolô do lupanário. Um gigolô do lupanário. Ele fica com a renda daquilo que ele não desempenhou em nenhum trabalho, nem deu a logística, né? Então, é uma coisa assim, digamos assim, que o Estado acostumou tanto que agora que tem que reduzir um pouco, ele está nervoso, né? Tanto que os governadores do Nordeste, hospitistas, né? Aqueles que gostam do povo, que amam o povo, estão entrando no STP para barrar a redução do valor do ICMS, né? Então, assim, acostumaram a viver com esse ganho fácil, e aí é melhor manter a taxação alta do que fazer um choque de gestão. Então, eu insisto sempre, todas as instituições públicas precisam fazer um choque de gestão, porque tem gordurinha para queimar, tem ineficiência na administração, e eu até dei exemplos aqui disso, que pode ter ganho de produtividade, mas no ambiente estatal, ninguém quer pensar em ganho de produtividade, né? De 28 anos de convivimento na estatal, as coisas que a gente mais vê são pessoas mal-humoradas, com a cara fechada, treinando, inclusive, aquele discurso de que está tudo ruim, né? Mas aí, só para dar uma dica para quem quiser descobrir os números, nós temos aí, só de criação de novos empregos, novos empregos, o saldo, não é só que foram criados, o saldo, do início de 2019 para cá, mais de 4,5 milhões, soma isso com mais 3,5 milhões de inclusão no Auxílio Brasil, soma aí com mais cerca de 8 milhões de empresas, dá 16, e tem mais uma diferença, eu falei a memória agora, chega a 18 milhões, é só olhar isso, não precisa nem sonhar, nem entrar numa fantasia, são dados reais, eu gosto sempre de trabalhar com dados reais, é isso, Victor.